Esta é a história do dia da Rádio Observador. A bolha das criptomoedas vai rebentar? Aos 91 anos, Warren Buffett é uma das vozes da desconfiança em relação às criptomoedas. Aqui, a 30 de abril, numa conferência anual apelidada de Woodstock para capitalistas, em Omaha, Nebraska, o número 8 na lista dos mais ricos do mundo, explica que não queria ter todas as bitcoin, mesmo que isso lhe custasse apenas 25 dólares. No entanto, aceitaria um negócio que fosse, por exemplo, ter 1% de todos os apartamentos norte-americanos ou 1% de todas as quintas dos Estados Unidos. Warren Buffett, que segundo a Bloomberg tem uma fortuna de 93,3 mil milhões de dólares, diz que não teria ninguém para comprar as bitcoin, porque, no fundo, elas não existem. As criptomoedas perderam mais de 800 mil milhões de dólares em cerca de um mês. Particulares, empresas e até países têm muitos milhões investidos num sistema que não é regulado. Como começou esta crise? Estamos perante uma bolha? Uma bolha que vai rebentar? E poderá ter consequências? Hoje vou conversar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Bem-vindo, Alexandra. Olá, Ricardo. Obrigada. Sempre que falo em criptomoedas, sinto que sou assim uma espécie de criança de 5 anos. Alexandra, por favor, em 20 segundos, explica-nos lá o que é isto das moedas virtuais. Bom, como o próprio nome indica, é uma moeda virtual, ou seja, não tem uma entidade física por detrás e são criadas por complexos sistemas informáticos que dão origem a essas tais moedas digitais e por isso se lhe atribui o nome de criptomoedas porque são criptográficas, são criadas por computadores que estão todo o dia a trabalhar para que sejam geradas estas moedas e não são geradas por nenhum banco central. E é aí que entra aquela história da mineração. Eu lembro-me sempre do Manic Miner, um jogo de grande sucesso para o ZX Spectrum 48K. É aí que entra isso da mineração. O que é isso, Alexandra? Se calhar para os mais novos seria qualquer coisa como o Minecraft. Exato. Já que o Manic Miner, enfim, eu e tu recordamos. Sim, sim. A nossa geração sabe o que é. Exato. A mineração é isso mesmo. Vamos imaginar uma pessoa, um mineiro que foi à procura de ouro numa determinada rocha e vai escavando, escavando, escavando até encontrar a pepita de ouro. Nas criptomoedas é isto, mas com base em programas informáticos. Os mineradores são as pessoas que estão a correr computadores todo o dia, enfim, toda a hora, até encontrarem uma chave milagrosa, que é um código informático, basicamente. encontrarem o código para desvendar uma chave milagrosa, que lhes permite que seja, ao fim de X transações e de X blocos gerados, dá origem a uma moeda virtual. E por isso se chama mineração e mineradores. Porquê? Porque estão a cavar, a cavar, a cavar virtualmente até encontrarem a pepita de ouro. E vivem disso? Muitos viverão. Aliás, há consórcios e empresas especializadas na mineração, mas muitos começaram simplesmente por aventura ou por interesse, até porque, atenção, nem todos os computadores conseguem gerar, ou conseguem ter capacidade computacional, para conseguir gerar uma criptomoeda. Ou seja, é preciso uma picareta daquelas bem pesadas. Bem pesadas, especialmente se estivermos a falar da Bitcoin. Mas já lá vamos, porque há moedas que valem menos e que terão problemas matemáticos para resolver mais fáceis. Mas isto tudo é feito em computador e por algoritmos. Ou seja, Alexandre Machado, há, nesta altura, em todo o mundo, bilhões e bilhões de euros ou de dólares, cada um escolhe a moeda que quiser, investidos em algo que não existe no mundo real, que não é um bem tangível. É isso que me estás a dizer? É isso mesmo. E é por isso que suscita tanta dúvida e tanta perplexidade, nomeadamente a empresários antigos, digamos assim, de outra geração, como Warren Buffett ou Bill Gates, que já se mostraram contra estas moedas, ou pelo menos desconfiados em relação a estas moedas, porque não têm um bem tangível que lhe dê origem. Ou seja, uma bitcoin é algo virtual que dá de qualquer forma para pagar produtos e serviços. Se o vendedor aceitar bitcoins, se ele paga em bitcoins, dá para comprar bens e serviços tangíveis, mas a moeda em si nunca é um bem físico, é sempre virtual. Alessandra, vamos dar aqui um salto de 400 anos. Vamos ao século XVII e à crise das tulipas. Consegues aqui explicar-nos o que aconteceu no final da década de 30, de 1600, ali para a Holanda? Se bem recordo, o que li... Longe vão os tempos. Aqui não era um bem virtual. Aqui eram um bem físico, eram tulipas. Tudo começou nos Países Baixos, a Holanda, como vulgarmente conhecemos. Houve alguém que levou para a Holanda uma tulipa, que nem era uma flor originária do país, e que teve grande aceitação e admiração. Toda a gente gostou muito das tulipas. Começou a vendê-las a um preço elevado e, quanto mais elevado era o preço, mais pessoas começaram a cultivar e plantar a tulipa, o bulbo da tulipa. E, passado uns tempos, valia tanto dinheiro que gerou-se os contratos de futuro. Ou seja, as pessoas compravam, mesmo sem haver ainda a flor. Digamos assim, compravam só em planta, como se fosse comprar numa casa em planta. Até que houve um dia que um contrato de futuro não foi realizado. Portanto, quem vendeu o contrato de futuro não deu os bulbo das tulipas na altura do pagamento e gerou desconfiança e foi o rebentar da bolha da tulipomania na altura, como foi apelidada. Aquela que terá sido a primeira bolha a rebentar, não é? A expectativa financeira. Diz-se que sim e é isso, pelo menos, que os livros contam, que terá sido a primeira bolha a rebentar. Ou seja, o valor dos bens tangíveis ou não tangíveis, o valor do mercado, depende, essencialmente, da confiança que nós temos no sistema. É isso? É isso. E, aliás, isso vale para este mundo virtual e para o não virtual também. Mas vamos fazer um paralelismo com o mundo não virtual. Se me disserem que o banco está em risco, eu vou correr no dia a seguir levantar o dinheiro no banco. Aqui nas criptomoedas aconteceu exatamente isso. Começou a haver uma desconfiança, por causa do caso Terra Luna e agora da Celsius, começou a haver uma desconfiança e começou a haver os resgatos de criptomoedas, na ânsia de não perderem o dinheiro que estava subjacente a essas criptos. E logo houve uma desconfiança generalizada no mercado e daí este crash que está agora a acontecer. E o que é que aconteceu a Celsius e à Terra e à Luna? Conta-nos um pouco dessa história. São duas histórias diferentes. Vamos primeiro à Terra Luna. A Terra é uma stablecoin, chamada stablecoin, que tem que ter uma paridade a um ativo subjacente. Neste caso era o dólar, ou seja, uma Terra teria de equivaler a um dólar, para que quando fosse resgatada se pagasse um dólar. Para que garantir esta estabilidade, esta paridade, o ecossistema Terra criou um token próprio, uma outra criptomoeda própria, já volátil, não stable, que era a Luna. E o que aconteceu foi que todo este ecossistema ruiu, porque isto funcionava rapidamente assim. Se houvesse muita procura de terra, como houve, a quantidade de token lunas em circulação diminuiria. Caso houvesse muita venda de terras, era preciso fazer subir o valor, para não perder a tal ligação ao dólar, o que implicava a emissão de novas lunas. E foi isto precisamente que aconteceu. A Terra caiu abaixo de um dólar e foi preciso emitir muitas lunas, até um ponto que se tornou insuportável. Só para completar este ecossistema, toda esta Terra-luna tinha uma plataforma, a Anchor, que também transacionava criptomoedas e também foi alvo de resgatos. E consegues aí em 15 segundos explicar-nos o que é uma stablecoin? A stablecoin, sim. É, como o próprio nome indica, é uma moeda virtual criada para manter a estabilidade. E conseguido, normalmente, indexando a um ativo subjacente. Na maior parte dos casos a paridade é com o dólar, mas há, enfim, moedas ligadas ao euro ou mesmo ao ouro. Não é aqui uma paridade por decreto, como acontece em algumas moedas físicas, que por decreto se diz que um peso vale um dólar. Não, aqui não há um decreto. Consegue-se através de um sistema que se autoajusta para manter a tal associação de um para um. Enquanto as stablecoins são, alegadamente, porque não há obrigação de divulgação, nem de auditorias, nem nada nestes processos, apoiadas por ativos fiduciários. A terra não era nada disso. Era uma stablecoin, mas de caráter diferente, que era uma stablecoin dita algorítmica. Ou seja, a paridade era garantida por outros sistemas de informáticos, de tecnológicos, o que significa que não tinha ativos subjacentes por trás. E no final, todos acreditaríamos que a tal moeda terra valeria um dólar, é isso? Sim, no final, a terra deveria ser sempre convertida, possível de converter em um dólar. Uma terra, um dólar. Caiu abaixo disso e por isso é que o sistema não conseguiu levá-la a valer novamente um dólar e aí caiu. E falaste também da Celsius, a questão da plataforma Celsius, é o que isso? A Celsius foi criada por um empreendedor ucraniano, Alex Mashinsky, que aliás esteve cá no Web Summit do ano passado com uma t-shirt a dizer que os bancos não são nossos amigos, não são teus amigos. A gente não sabe isso. As bancas não são os seus amigos, nós todos sabemos isso. E nós decidimos criar uma substituição para o sistema de bancos, algo que atende em seu melhor interesse, um lugar onde você pode ter o seu dinheiro que trabalhe para você, não apenas você que trabalhe para o seu dinheiro. E veio também como empreendedor muito bem sucedido, dizendo que a plataforma tinha nascido para atuar no melhor interesse dos clientes e que permitia que o dinheiro trabalhava para nós e não nós para o dinheiro. Ora, nos últimos dias veio-se a descobrir que o dinheiro afinal trabalhava para a plataforma. Os clientes, que chegou mais ou menos a ter de 1 milhão e 700 mil, mais ou menos, depositavam as criptomoedas na plataforma, e ela usava esses ativos para emprestar a outros clientes ou para ela própria investir noutras plataformas que davam maiores juros. Juros que a Celsius chamava de recompensa, para não dar assim um ar de ser um banco. Estas plataformas oferecem juros na casa dos 18%. E quando a esmola é muita? Precisamente. O que é bom demais tem que ser, para desconfiar, os bancos não estão, devido às taxas de juros historicamente baixas, os bancos não estão a emprestar, nem estão a remunerar os depósitos, nem de perto nem de longe, nesse valor, e portanto as pessoas foram um bocadinho atrás do juros fácil. E até que na semana passada, a Celsius, que também estava exposta à terra, segundo notícias que vieram ao público, estava exposta à terra, a Celsius disse, atenção, pararam os levantamentos e os reembolsos da plataforma. Isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca, não é? Só para percebermos a dimensão de tudo isto, a Bitcoin, que é a mais famosa das moedas virtuais, quanto é que perdeu nos últimos tempos, Alexandra? Bom, a Bitcoin, no fim de semana de 2019, chegou a estar cotada a menos de 20 mil dólares, só para termos uma ideia, ela em novembro do ano passado chegou aos 69 mil dólares, ou seja, caiu 71% desde essa altura, e só este ano vai com uma queda de 55%, o que significa que o mercado como um todo, o mercado das criptomoedas também, caiu, já chegou a valer 3 bilhões de dólares, assim mesmo, 12 zeros, não é bilion? É bilhões, 12 zeros. E agora vale cerca de 900 mil milhões de dólares. E no meio disto tudo, Alexandra, há milhares de pessoas, empresas e até países que têm muito dinheiro investido. Sim, os particulares não sabemos muito bem, há várias empresas que já disseram que tinham, a Three Arrow Capital é um fundo que investia em criptomoedas, que também já está em pré-insolvência, digamos assim, os gestores do fundo já disseram que tinham que vender ativos ou então encontrar um investidor, porque só num dia tiveram um resgate de 400 milhões de dólares, mas há mais, há muitos particulares, como disseste, e uma empresa também, a Tecnológica MicroStrategy, anunciou o ano passado também que ia começar a investir em bitcoins. E então, em março deste ano, tinha qualquer coisa como 4 mil milhões de dólares investidos em criptos, que hoje, enfim, tem uma desvaloração muito superior a mil milhões de dólares, e ela própria está a querer em bolsa 70%. O país, é o mais curioso, é El Salvador, que diz ter a ambição de ser o país da bitcoin. Adaptou-a como moeda oficial, usou as receitas dos contribuintes para comprar 100 milhões de dólares em bitcoins, que valem hoje menos de 46 milhões. E ainda assim, quando foi o primeiro creche, o da Luna, o presidente do país, o que ela diz ter continuado a comprar bitcoins, e deu uma carteira de bitcoins a todos, a El Salvadoranhos, para que pudessem usá-la. Um dos problemas é que não há regulação, por exemplo, nos depósitos bancários, nas contas, há uma garantia de reembolso até aos 100 mil euros, na eventualidade, por exemplo, do banco falir. Aqui, não há garantias nenhumas, não é? Não, e muitas destas plataformas, como vimos, atuam quase como se fossem um banco. Emprestam dinheiro com o dinheiro que os clientes depositam, portanto, é como se fosse uma função quase bancária, mas à margem do regime. A Celsius estava à margem do regime. Portanto, todo o dinheiro que é depositado nestas plataformas perde-se. Não há nenhuma garantia por trás, não há um fundo de garantia de depósitos para salvar as pessoas nestas situações. E ao ouvir as tuas explicações, ficou aquela sensação de déjà vu, porque já ouvimos isto, de lucros milionários, recebe daqui, empresta para ali, vai buscar da colá, e depois, de repente, tudo vem abaixo, como um castelo de cartas. Sim, o mais comum é associar-se estes esquemas ao esquema PONDE, que vai dando dinheiro, vai dando muito dinheiro para receber mais dinheiro, e chega a um ponto em que não consegue reembolsar quando os resgates são pedidos. Ainda assim, neste caso das cripto, também já houve associações, ao caso de Lehman Brothers, por causa do efeito domino que isto poderia ter no sistema das criptos. Não se pensa que isto possa ter ligação ainda ao sistema real, digamos assim, ao tradicional financeiro, mas há vários casos de esquemas PONDE, mas nem todos serão isso, serão fraude, não é? Aliás, os reguladores já lançaram uma série de investigações a estes casos da Celsius e da Terra Luna. O que nos leva à pergunta que lançámos no início deste episódio, a bolha das criptomoedas vai rebentar? Para já é preciso que se assumir que havia uma bolha, nem toda a gente tem essa perspectiva, embora já haja neste momento quem acredite mais que havia de facto ativos sobrevalorizados, que é o que define uma bolha. E que estaremos sim o rebentar dessa bolha. Isto também porque o mercado está a mudar, agora que a política monetária está a atuar, está a tirar os estímulos que tinha na economia, as taxas de juros vão subir, os ativos de risco são menos apetecíveis, os investidores refugiam-se em ativos ditos mais seguros, como o dólar, e por isso o dólar também está a subir muito, ou mesmo indo ao banco, que vai começar a remunerar os depósitos assim que as taxas comecem a subir. O medo da inflação, de que tudo o que vai comprar custe mais dinheiro, as pessoas começaram a ter um bocadinho medo de pôr poupança ou de usar a sua poupança em ativos que não controlam ou em produtos que não controlam. E é também por isso que se pode dizer que poderia haver ou não uma bolha, mas que algo rebentou, rebentou. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Ricardo. Alexandre Machado é editora de Economia do Observador e assina vários especiais sobre a questão das criptomoedas e da crise que este mercado atravessa. Esta foi a História do Dia. O som de Warren Buffett que ouvimos na abertura foi transmitido pelo canal de televisão norte-americano CNBC. O som de Bill Gates foi retirado do YouTube da Yahoo Finance. ouvimos ainda o presidente de El Salvador, Naí Bukele, entrevistado por Peter McComarche para um canal de YouTube chamado What Bitcoin Did. A música do Minic Miner é retirada do jogo lançado em 1983 pela Bug Bite que foi um sucesso na altura para o ZX Spectrum. Neste episódio participou também o jornalista João Santos Duarte. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto